O Sétimo Guardião Últimas semanas Valentina decidiu encarar Olavo Eu só vou embora Depois que eu falar com você E se pensa que vai me obrigar a sair Tá muito enganado A que deu essa visita inesperada? E o misterioso assassino de Serro Azul Atacou outra vez Você não tá vendo que ela foi morta? Olha o bilhete em cima do peito dela O mesmo bilhete que deixaram pra dona Milu Pro delegado, pro Feliciano Se a gente quer que a polícia pegue esse desgraçado Desse assassino, a gente não pode encostar em nada Isso aqui é um local de crime Quem que fez isso com ela, será? Quem que foi que fez isso? Quem que quer fazer um negócio desses com a mamãe? Levanta Quem que quer fazer um negócio desses com a mamãe? Nós somos apenas três Quem de nós será o próximo? Isso ninguém aqui pode prever Uma coisa é certa Se a gente não agir, todo mundo vai morrer Segunda O Sétimo Guardião O Sétimo Guardião O Sétimo Guardião